Deixa eu juntar minha família, yeah Esses depois, traz quem tu quiseres pra mesa Onde eu como, como em dois Deixa eu juntar minha família, yeah Esses depois, traz quem tu quiseres pra mesa Onde eu como, como em dois Onde eu como, como em dois Onde eu como, onde eu como, onde eu como Onde eu como, onde eu como, onde eu como Onde eu como, onde eu como, onde eu como Casa dá pra mangó, dá pra paló Mapa não cobra esta raça de dog Caso eu encontro onde para os meus bros Uma família, mas todas as cores Jota no bloco, entrada em top Ninguém entende essa puta, eu só soube Oficialmente entendi sete cova Bro, no mundo inteiro que o vice é uma sopa Não é igual, eu não nasci na banda Mas piso pra algo que estive Cando a fazer propaganda, é uma metade de mim Eu nunca quis a fama Nem quer saber quanto é chavala Tinha a tua cama, isso não é nada aqui Se a merda é real é tudo pra mim Esse blá blá não funciona aqui Eu já não procuro ter alibi Deixa eu contar só tudo o que eu vi Deixa eu juntar minha família Yeah, às vezes depois Traz quem tu quiseres pra mesa Onde eu como, como em dois Deixa eu juntar minha família Yeah, às vezes depois Traz quem tu quiseres pra mesa Onde eu como, como em dois Onde eu como, como em dois Que a Maria nunca foi poeta, era analfabeta No dia de elhe ensinou com galeta e fez de la profeta Ela disse que a vida é como andar de bicicleta Meu sobrinho enquanto estivesse a pedalada aproveita Quando ela chama pra vir pra mesa Ela que acaba toda tristeza Só uma passada com sutileza Onde tem dança não tem pobreza Deixa eu te dar minha família Pensa depois Traz que tu fizeste pra mesa Quando eu como um comentário Deixa eu te dar minha família Pensa depois Traz que tu fizeste pra mesa Quando eu como um comentário Onde tem dança não tem pobreza Onde tem dança não tem pobreza Onde tem dança não tem pobreza O que eu tenho ? 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 E aí , às vezes há tantos memes , eu vou fazer ratéis da internet . O que eu tenho ? O que eu tenho ? O que eu tenho ? E aí 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 Ah!